Eu gosto da minha plateia, que a minha plateia cada dia fica mais velha, assim, mais velha que eu não. Não sei se acontece com você, mas a gente, desde criança, aqueles amigos que seguem aquela linhagem de amigo, né? Aí você encontra os amigos hoje, nada deu certo, já percebeu isso? Nem a gente, nem os amigos, nada deu certo. Todo mundo tem amigo que queria ser policial, lembra do amigo que queria ser policial? Não, eu vou ser polícia, cara! Eu vou ser polícia! Hoje eu tenho 40 anos, 1,20m. Não aceitaram ele na academia, hoje ele trabalha de guardinha de rua. Apitando. Todo mundo, é os mesmos amigos que todo mundo tem, todo mundo tem o mesmo amigo, cara. Todo mundo tem aquele amigo que tem a mãe gostosa, lembra da mãe gostosa? Tem aquele amigo que tem a mãe gostosa, que será doido que o pai dele morresse. Você ia pra casa dele, ficava lá, bateia uma punheta na casa dele, sabe? Pensando na mãe dele aqui, ó. Porque na punheta você viaja, né? Estava lá tocando uma, pensando, nossa, a mãe do Danilo. Você fantasiava na punheta, nossa mãe do Danilo. Danilo, vá no mercado, vou ficar aqui com o seu amigo. Ó, tô ali comendo uma rua do Danilo, não pode saber não, olha aqui, ó. Todo mundo tem aquele amigo vagabundo, não tem? Tem aquele amigo vagabundo? Vagabundo, 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 vagabundo pra caralho. E bonito, e bonito, o cara é bonito e vagabundo. O amigo mais bonito meu, ele é vagabundo, ele é bonito e vagabundo. Vagabundo, folgado pra caralho. Tá sempre atrás de uma mulher pra sustentar ele. Todo mundo tem esse amigo, né? Eu tenho amigo assim, eu tenho amigo. O Adriano, o Adriano é esse cara. O Adriano, o Adriano é esse cara. Ele casou com uma mulher, porque a mulher deu pra ele um iPhone e um Gol quadrado. Falei, não, será? Eu tô de Gol quadrado. Falei, é pro resto da vida, você vai ficar com essa velha, cara. Horrível, todo mundo quer amigo fitinista, não tem o fitinista? Tem o cara fitinista, o amigo bombado? Que ele não tem mais cabelo, ele era um velho zoado. Aí entrou na academia, aí hoje tá comendo batata doce. O empotrende. E quer humilhar nós, que tem barriga de cadela. Ele quer humilhar nós. Ele fala, não, cara, é, ele quer humilhar nós. Eu tenho barriga de cadela. Ele fala, será, se cuide. E eu falo, arruma um serviço. Eu tenho raiva dos fitinistas, cara. Os amigos da gente, que era zoar fitinista. Ele pegou o bola. Todo mundo tem um amigo chamado bola. Tem o bola, né? Tem o bola, o bola tem amigo da gente, que é a galera. Tem o bola que ele tem, parece que ele tem duas melancinhas debaixo da barriga. A camisa do bola não chega aqui assim. Aí o fitinista chegou pra ele e falou, Ô, bola, e essa barriga aí, porra? E o bola é bêbado. O bola falou, não é barriga não, porra. Isso aqui é pra tua irmã chupar na sombra. Miserável é um gênio, né, cara? Vai mexer com um gol do contorresmo, caralho. Malu que é putequeiro, porra. Todo mundo tem amigo pau-mandado. Tem amigo pau-mandado? Tem aquele amigo pau-mandado pra caralho. O cara vai jogar bola, a mulher fica de trás do gol. Não chute a bola forte nele, não. O que mais tem tempo? Tem amigo viado. Todo mundo tem amigo viado, né? Porque ele não se declarou viado até hoje. Ele tem 40 anos. E você sabe que ele é viado. Desde criança você sabe que ele é viado. Você já comeu ele, você sabe. Você comeu só pra ter certeza que ele é viado, né? Você sabe. Mas ele não se convenceu ainda porque a família não morreu. A gente se encontra com... Depois dos 30, mano, deu tudo errado, cara. Tem aquele amigo, aquele amigo errado. Tem amigo errado? Todo mundo tem amigo errado, criminoso. Meu pai é errado. Teu pai é errado? Deve ser meu amigo, teu pai, então. Todo mundo tem aquele amigo criminoso. Tem aquele cara que arruma maconha. Você precisa de maconha, ele arruma maconha. Ele já foi preso. Ele tem marca de facada nas costas. Ele tem marca de... Tatuagem de cadeia. E hoje virou crente. É teu pai! E tem os amigos ruins, cara. Tem aquele amigo... Todo mundo aqui tem aquele amigo que casou com aquela... Essa parte é tensa. Todo mundo tem aqui. Eu tô gravando pra internet. Se você tem esse próximo amigo que eu vou falar aqui, comenta aqui nos vídeos que eu vou postar. Inclusive falando do teu pai. Todo mundo tem aquele amigo que casou com aquela mina mais vagabunda da rua. Não tem aquele amigo? Que todo mundo já comeu com aquela mina, sabe? E ele foi o último e casou com ela, sabe? Aí você se junta num churrasco e fica um puta climão, merda do caralho. Porque todo mundo já comeu. Aí tá no churrasco, ela traz a maionese, vira moça de família agora. Ela vai cortar a carne, ela fala... Ai, eu quero linguiça. Aí todo mundo fala... Vanessa! Vanessa sempre foi boa de linguiça. E esse mesmo amigo que tá casando com essa mina, ele chega pra você e fala... Rapaz, eu tô com uma coceira. Fala, você tá com a Vanessa, né? Eu tenho pomada aqui, amém? E tem aquele amigo que arruma tudo. Tem aquele amigo que... Eu juro que essa história é verdade. Aconteceu. Tem aquele amigo que arruma tudo. Muitos anos atrás, eu tenho um amigo que ele é... O que você precisar, ele arruma. Ele já trabalhou com criptomoeda. Ele fez rinoteio. Ele fez o caralho. Ele fala... Ceará, eu tenho um negócio bom pra você. Eu falo... Se é bom, fica pra tu o negócio. Eu tenho esse amigo que... Eu juro que isso é verdade. Eu, quando eu morava com a Fabrícia, ela tinha um e-sport. Eu morava aqui no bairro Pirim. E não tinha garagem onde eu morava. Deixava o carro na rua. Ela saiu da casa dela. Foi lá em casa. Eu dei um transão. Saindo. Roubaram o pneu da e-sport. O step. Sabe o step da e-sport? Que fica atrás? O cara meteu a... Não tinha cadeado. O cara meteu a chave ali. E levou o pneu da e-sport, velho. E aí ela saiu e falou... Puta, como é que eu vou chegar em casa agora? Bora com a minha mãe. Seu pneu da e-sport. Seu o quê? Eu falei... Calma, que eu vou dar um jeito. Liguei para um amigo meu. O Pará. Ele é sushi man. Ele tem um... Ele é do da Paraíba. Ele é sushi man. Não tem nada a ver com pneu. Eu quero deixar isso bem claro. A Fabi, você não é voz. Eu não liguei. Eu falei... Pará? Fala, derrota! Eu falei... Mano, eu não sei se você consegue para mim, mas ver com os teus contatos. Será que você não dá para ver com os teus brothers aí? Se tu consegue para mim um pneu. Ele... Que pneu? Falei... Eu preciso do pneu da e-sport. 2015. O pneu ia roda. Roubaram o esteto da minha namorada aqui. Aí ele... Você precisa para a quadra? Você estava no sushi trabalhando. Eu falei... Cara, eu preciso o mais rápido possível. Aí ele desligou o telefone. Meia hora, o pará ligou e falou... Vem buscar! Até hoje eu tenho certeza que foi ele que roubou o meu pneu. Até hoje. Aplausos. 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 Obrigado.